Usuários da Unimed Centro-Oeste e Tocantins poderão ter que migrar para outro plano de saúde. É que a Agência Nacional de Saúde determinou a chamada alienação da carteira do convênio, que estaria em dificuldades financeiras. Tudo o que o usuário quer ao escolher um plano de saúde. Bons médicos, bom tratamento, a nível de atendimento de um modo geral, é isso que o consumidor espera, ser bem tratado. Um pronto atendimento, de qualidade, com bons médicos. Esperamos que seja bem atendido, que tenha uns bons médicos, que atenda na hora. Ana é usuária da Unimed de Brasília há mais de 10 anos e conta que quando mais precisou do convênio, não foi atendida. A cirurgia para retirar um cisto no útero só foi realizada depois que a dona de casa recorreu ao PROCON e a Agência Nacional de Saúde. Eu fiquei três meses tentando, ligando, ligando, e eles falavam, não, a gente vai liberar, vai liberar e nada. Aí quando eu falei, ó, eu liguei para a ANS e eles vão resolver isso para mim. Aí foi que eles ligaram lá, aí no outro dia, que eles ligaram um dia antes, no outro dia já me ligaram falando que estava liberada a cirurgia. Quer dizer, mas precisou da intervenção. Intervenção, senão não tinha como, e nem ia fazer. A Agência Nacional de Saúde, ANS, determinou a alienação da carteira de usuários da Unimed Centro-Oeste e Tocantins. Na prática, isso significa que os clientes vão ter que migrar para outros planos de saúde. Segundo a ANS, o convênio apresenta grave crise financeira, além de irregularidades administrativas. No total, 56 mil usuários correm o risco de não contar mais com serviços do plano. A migração para outro convênio ficaria por conta da Agência Nacional de Saúde. A maioria dos clientes é formada por servidores públicos. Isso porque a Unimed venceu licitações para atender a órgãos governamentais. Hoje, a empresa conta com 360 cooperativas independentes. Quatro operadoras já passaram pela mesma situação e perderam quase 40 mil clientes. Na opinião deste advogado, a melhor solução para o caso da Unimed Centro-Oeste e Tocantins seria a rescisão do contrato por parte dos órgãos públicos que contrataram o serviço, e não por intermédio da ANS. Essa iniciativa vindo da ANS não me parece que seja a melhor solução, porque a gente entraria numa questão de qual seria o critério. Essa carteira seria alienada por um único prestador de serviço de saúde? Esse único prestador de serviço de saúde, ele teria condições de assumir essa massa de pessoas que já estão vindo insatisfeitas de um outro prestador de serviço de saúde? Independentemente de qual órgão vai tomar a decisão, o mais importante para o consumidor continua sendo... O bem-estar, né? A Unimed tem um mês para tentar reverter a situação. Por meio de nota, a empresa informou que a Agência Nacional de Saúde cometeu um equívoco e que já pediu à agência a suspensão da medida. A Unimed tem um mês para o Brasil.